Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estarei mencionando a vocês as votadas pela Sniper Country das munições do calibre 9mm mais eficientes para a defesa pessoal então, essa lista aqui que está um pouco longa mas o vídeo vai ser bem curtinho eu vou comentar aqui a respeito delas basicamente só o que é necessário para você entender o motivo para que essa munição entrou nessa lista, tá bem? então é bom mencionar o segundo essas munições, elas estão nessa lista elas foram votadas, testadas pela Sniper Country mas elas entraram aqui através da verificação da sua balística tendo em vista que essas munições, esses projetos em si eles foram testados para a defesa pessoal então, não foram testados em armas de canos maiores nem em armas de capacidades excessivas e sim em armas que são projetadas para a defesa pessoal então, a balística sempre nos informa sempre nos provou de que tudo é uma questão de estudo tá certo? então, para a sua arma, talvez a melhor munição seja alguma outra mas quando levamos em consideração a defesa pessoal essas munições aqui que eu estarei apresentando elas trazem diversos fatores que as tornam sim excelentes munições para a sua defesa agora sem muita enrolação, vamos começar com ela a munição 115g da Magtech as munições 115g da Magtech lembrando que a Magtech, ela é um segmento da CBC, tá bem? ela é uma munição mais básica porém, o seu projétil ali, ele possui apenas 115g de peso então, é uma munição que consegue uma velocidade muito alta e quando é uma munição que consegue esse tipo de velocidade e esse peso reduzido elas conseguem ser muito eficientes para a defesa pessoal tanto é que, dessa lista, teremos apenas uma munição com o peso do seu projétil maior do que 124g o que é um padrão, vocês vão perceber então, lembrem-se sempre que vocês estiverem realizando a aquisição de suas munições não necessariamente o peso do projétil é o melhor para a sua arma vai depender muito do que você está utilizando para a defesa retornando agora a munição ela é uma munição totalmente ogival, bem simples mas como eu mencionei, ela é feita ali pela Magtech que é o segmento da CBC então, nós temos ali uma munição de alta qualidade e no seu peso de projétil bem reduzido para conseguir um ótimo aproveitamento em armas de canos mais curtos já a segunda munição é a Remington UMC 115g também do peso do seu projétil essa munição, que geralmente é comercializada em grandes boxes de 250 unidades é uma munição feita em Lonoke, em Arkansas, nos Estados Unidos as munições UMC, que recebem essa denominação quando são fabricadas nessa fábrica em específico, desse local essas munições, elas conseguem ter uma alta qualidade nos materiais utilizados até mesmo o latão utilizado no estojo ali da munição ele é um latão de alta qualidade então, por ela possui materiais bem interessantes na sua composição por mais que o seu projétil ali, sua composição a sua fabricação seja bem simples na questão de que ainda é uma munição totalmente jaquetada ogival, ela vai possuir um aproveitamento muito interessante para a sua defesa a terceira munição é a Winchester Nato 124 games de peso do seu projétil essa aqui é a primeira munição com 124 games de peso nessa lista ela é uma munição também de composição bem simples ali ela ainda é uma munição totalmente jaquetada totalmente ogival porém, é uma munição Winchester é de conhecimento geral de que as munições Winchester possuem uma alta qualidade e uma alta eficiência na realização dos seus disparos porém, eu vou deixar essa munição aqui de lado um pouco porque o nome Winchester ainda vai aparecer novamente aqui nessa lista vale lembrar que as munições totalmente jaquetadas ou seja, as FMJ, Full Metal Jacket elas possuem encamisamento ali de cobre no seu projétil de chumbo para que a munição consiga realizar um deslize bem mais interessante no raiamento da arma e também não danificar muito ali o raiamento com o atrito com o chumbo essas munições elas geralmente possuem encamisamento em cobre porém, já vimos também outros materiais como por exemplo, o Stein a quarta munição é a munição da Federal também é uma marca americana essa aqui é a Train Mais Protect é uma munição desenvolvida para treinamento e proteção individual essa munição é a primeira que aparece aqui na lista de ponta oca então é uma munição que já foi desenvolvida especificamente para a defesa pessoal mas essa daqui em específico ela tem a denominação VHP HP sempre de hollow point, ou seja, ponta oca o V nesse caso é de versátil essa munição, ela vai possuir essa ponta oca versátil justamente para conseguir trazer ótimos resultados tanto na sua defesa pessoal quanto nos seus treinamentos a próxima munição que eu trago para vocês aqui agora é a HST mais P também da Federal essa munição que possui o seu projeto em peso de 124 grãs é a primeira dessa lista que aparece em munição mais P ou seja, uma munição desenvolvida para aplicar mais pressão no seu disparo essa munição específica, ela tem a subcategoria de munição tática a munição que possui geometria especial para na sua expansão conseguir reter o máximo de massa possível e com isso conseguiria um poder de parada muito maior justamente por isso essa munição está aqui nessa lista a sexta munição da lista é a munição da Hornady Critical Defense 9mm FTX o peso do seu projeto também reduzido então nós temos aqui uma munição que possui um peso muito curto o seu formato cônico e ela possui o projétil em FTX esse projétil FTX é uma denominação especial para Flex Top que é uma munição desenvolvida para ter um acabamento ali na parte da ponta oca ainda é uma munição de ponta oca, ainda é uma munição expansiva esse desenvolvimento especial dessa marca Flex Top que é patenteada por eles é um desenvolvimento feito, uma pesquisa e tecnologia aplicada nessa munição para que a mesma não sofra uma obstrução ali na parte da ponta oca isso vai fazer com que a munição, ela ao acertar o alvo não consiga realizar a sua expansão de imediato sofrendo um leve atraso antes da sua expansão o que permite a munição um alto poder de penetração ao mesmo tempo que ela tem um alto poder de expansão ao mesmo tempo é bem interessante, essas munições além disso ainda vão possuir ali o seu estojo totalmente niquelado que é bem interessante para que você consiga ter uma visualização melhor da munição mesmo em ambientes com baixa iluminação além de seus materiais que garantem que a munição não possua um alto flash no seu disparo a próxima munição é a Gold Dot da Spear essa munição que possui a denominação GDHP justamente Gold Dot Hollow Point é a primeira munição dessa lista que possui o seu projétil em função bonded essas munições bonded, geralmente são chamadas aqui no Brasil dessa forma também elas possuem o seu encamisamento fundido ao projétil do chumbo o que garante que a munição sofra uma menor ou quase nenhuma fragmentação ao acertar seu alvo justamente para que a mesma consiga reter o máximo de massa possível e com isso tenha um poder de parada bem interessante o diferencial dessa munição em relação às outras munições bonded é que essa daqui passa por um processo eletroquímico para realizar a sua fundição ali entre o encamisamento e o projétil o que garante a ela praticamente uma eliminação total de qualquer fragmentação e com isso ela consegue reter a massa do projétil garantindo um ótimo impacto contra o alvo e agora por último e em oitavo lugar lembra que eu mencionei que a Winchester voltaria nessa lista? pois é uma das maiores fabricantes de munições do mundo retornou agora para o primeiro lugar dessa lista com a munição PDX-1 essa Defender de 147 gramas e peso do seu projétil essa munição em específico, como eu mencionei todas as outras munições tiveram o peso do seu projétil bem reduzido essa daqui já tem o peso do seu projétil bem mais avançado essa munição em específico também possui seu sistema bonded ou seja, ela é fundida através de um sistema especial da Winchester para que a mesma consiga reter o máximo de massa possível e estamos falando aqui de uma munição que tem o seu projétil bem pesado então, uma questão bem simples aqui de energia cinética essa munição consegue transferir ao alvo uma energia muito grande no impacto agora voltando ao que eu falei lá no começo desse vídeo essas munições foram testadas em armas especificamente feitas para defesa pessoal então nós temos aqui que ter em mente que essas munições foram testadas para armas curtas armas de defesa pessoal mesmo aquelas armas de porte velado então não é necessariamente que essas munições vão ter o melhor resultado na sua arma então sempre é uma questão de estudo de balística do projétil que você está utilizando e principalmente da munição também lembrando a vocês munições para defesa pessoal para a proteção da sua vida não há para que economizar na munição tá bem? eu vou ficando por aqui pessoal e até a próxima lembrando, qualquer comentário deixa aqui abaixo eu vou ficando por aqui pessoal